Música 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 Mesmo qualquer coisa Dentro toda Já qualquer coisa E essa doida adentro mexe Não é o seu mestre não vai ao de dois Este manhã, este manhã Seguem essa aranha, seguem essa aranha, seguem essa aranha E o seu ananho ficar E o seu salão mexe no dia de vez Pensa da manhã, pensa da manhã Esse mal tem que desatar de noite Seguem, seguem antes Seguem mestre, seguem antes Não pode